Reparem que, geralmente, nós queremos saber como lidar com aquilo que nos causa problema, aquilo que nos causa alguma desordem, algum tipo de sofrimento. Então, em geral, a pergunta é como lidar? E aí vem o assunto que está criando problema para nós. Agora notem, é sempre o que está criando problema. Quando perguntamos como lidar com a inveja ou como lidar com o ciúme, como lidar com o medo, como lidar com os pensamentos, agora observem, é sempre quando isso já está causando problema para nós. Nós não nos preocupamos com isso enquanto isso não nos cria problemas. Então, observe como é interessante o nosso comportamento. Nós, na verdade, apreciamos, até um certo ponto, determinados estados internos, que são estados internos psicológicos, geradores naturalmente de conflito, porque são contraditórios. Nós podemos esclarecer isso aqui claramente para você. A inveja, nós defendemos a inveja, apreciamos a inveja. Ela não nos causando problema, nós nos sentimos muita vontade em sermos invejosos. Observem isso que está sendo colocado aqui, porque, na verdade, é exatamente assim que acontece. Quando você vê alguma coisa que o outro conseguiu e que você não tem e você se compara com ele, surge a inveja. Não há nenhum problema em ter essa inveja, desde que isso não crie problema para você. Mas, quando você percebe que essa inveja está criando algum nível de sofrimento muito declarado em você, você quer se livrar. Agora, tomem ciência disso aqui comigo. A inveja, que naturalmente observem isso em você, nasce da comparação, Nessa comparação está o conflito. Nessa comparação está o problema. E, portanto, está presente o sofrimento. Então, há comparação com o que o outro tem e eu não tenho, com quem ele representa ser socialmente ou diante de outras pessoas e eu não consigo ser ou representar, essa comparação é inveja. E essa inveja é sofrimento. Mas, apenas quando chegamos a um certo estado interno de sofrimento em relação a esta condição que denominamos de inveja, que nasce da comparação, é que percebemos que precisamos resolver isso. Outro aspecto interessante, esse resolver, não é, por fim, a inveja de forma definitiva em nossas vidas, mas, sim, por fim, aquele tipo de inveja. Inveja daquele objeto ou daquela dada situação. Então, surge a pergunta como lidar com a inveja? Então, o que é que isso nos mostra? Que nós não estamos, na verdade, em busca da verdade sobre quem somos? Porque é nesta ilusão sobre quem somos que todos esses estados internos, aqui estamos tocando na questão da inveja, mas temos o ciúme, apreciamos também essa questão do ciúme, desde que não nos cause problemas. Nós apreciamos o desejo. Reparem, esse é um dos problemas extraordinários que nós, como seres humanos, temos, porque os desejos, eles produzem contradições. Eles são contraditórios. nesta contradição está alguma forma de conflito, de sofrimento, mas nós apreciamos o desejo. Então, nós passamos uma vida inteira carregados de desejo, de inveja, de ciúme, e não percebemos a confusão das nossas vidas, a condição psicológica conflituosa que tem sido nossa existência. assim são os pensamentos. Nós só começamos a perguntar como lidar com os pensamentos quando começamos a perceber que esses pensamentos são os pensamentos intrusos, negativos, derrotistas, são os pensamentos repetitivos que produzem dentro de nós uma tagarelice interna. Então, surge a pergunta como lidar com os pensamentos? Ou seja, não sabemos como o pensamento funciona? Estamos apenas jogados dentro desta condição. Então, jogados nesta condição comum a todos, estamos envolvidos com esse modelo de pensar. Então, esse processo de pensamento em nós, que é algo comum a todos, nós aceitamos isso de uma forma muito natural. Nós não investigamos a natureza do pensar, então, temos uma mente inquieta, um padrão de pensamento repetitivo, continuado, tagarela, que produz todo tipo de comportamento, movimento, ação, em contradição. E nós levamos tudo isso desta forma. o que estamos colocando aqui para você é que, na verdade, realmente, nós não somos criaturas humanas dentro desse padrão de comportamento e condicionamento psicológico que temos, criaturas voltadas para a verdade, para a sabedoria. nós não temos uma inclinação para uma vida verdadeiramente livre, até porque nós não temos uma referência, toda referência que nós temos, tudo aquilo que nós temos como modelo de representação humana, de vida humana, de existência humana, são as pessoas que estão à nossa volta. E, para nós, as pessoas mais felizes são, naturalmente, as mais realizadas nos objetivos, nos propósitos, nos ideais que elas tiveram na vida. Então, se elas conseguiram ser aquilo que nós não somos, se conseguiram obter aquilo que nós não conseguimos, se elas, diante da sociedade, diante da coletividade, diante do mundo, elas representam o símbolo da riqueza, da beleza, do sucesso, da fama, é isso que nós queremos? Então, esses são os nossos ideais? Observe que o nosso comportamento, aqui, de novo, nele, está presente a comparação? a inveja? O ciúme que temos? Está presente a ambição? Então, culturalmente, socialmente, tudo isso é muito bem apreciado, até que chega um momento em que você percebe que essa condição psicológica de existência está criando problemas? Então, nós não temos, na verdade, um interesse, repito, pela verdade? Então, realmente, não estamos na vida nos envolvendo com a procura, a busca, da sabedoria, da sabedoria, onde aquilo que está presente é a real inteligência, tudo isso não tem sido compreendido por cada um de nós? O que é sabedoria? O que é inteligência? o que é a verdade? Não nos envolvemos nisso. Em razão do desconforto, da complicação que nossas vidas têm se tornado, nós estamos em busca de soluções, paliativas, soluções para difíceis problemas com os quais temos que lidar com ele todos os dias, mas o que queremos, na verdade, é um escape temporário desta ou daquela condição. Percebam isso. qual será a verdade de uma vida realmente livre, verdadeiramente feliz, onde temos a presença da paz, da felicidade, da inteligência, da habilidade de lidar com as situações, com as pessoas, com nós mesmos, de tal forma que a vida seja leve, carregue esse perfume, esteja carregada desta beleza que é a verdade divina, a verdade da compreensão, o que será uma vida livre, total e completamente de adversidades, de complicações e de problemas? Me refiro às adversidades criadas por esta condição de ignorância? A vida sim, ela é desafiadora, ela nos coloca diante de desafios, mas será que isso precisa necessariamente se tornar adversidade em nossas vidas? Ou isso surge porque não estamos vivendo uma vida com inteligência, com liberdade, com consciência? consciência? Então, é isso que realmente nos falta, a presença desta real consciência? O que temos como consciência é essa consciência comum a todos, uma consciência que é puramente mental, egóica, mental no sentido desse movimento caótico de pensamento, um pensamento que nos coloca numa desordem interna, numa predisposição para o medo? Como lidar com o medo? Uma predisposição para a inveja, para o ciúme, para a raiva, para essa inquietude de pensamentos? Então, esse é o modelo psicológico de ser alguém na vida? Será possível o fim para essa condição? Então, temos o surgimento daquilo que nós desconhecemos? Nós não temos referência nesse mundo, pelo menos em nossas relações mais próximas, ao menos em nossas relações mais comuns. Nós não temos referência de um ser humano com uma vida sábia, íntegra, completa, verdadeiramente realizada, onde não há sofrimento, ciúme, inveja, medo, porque tudo que nós temos de herança cultural, de herança social, de herança racial, de herança familiar, é a repetição de tudo que eles já foram, é o que nós estamos sendo. Aqui, essa aproximação nossa é uma aproximação para a descoberta de algo inusitado, de algo novo, jamais suspeito, jamais imaginado pelo pensamento, é isso que alguns chamam de o despertar espiritual, a iluminação espiritual. a verdade deste ser que somos quando o sentido do eu, do ego, não está mais presente. Então, livre daquilo que somos, temos a verdade deste ser que verdadeiramente nós somos, não deste alguém que somos, desta pessoa que somos, tudo bem? E como isso se realiza nessa vida? Pelo autoconhecimento? Tendo uma aproximação de si mesmo num olhar, aprendendo a olhar, aprender a olhar para essas condições internas psicológicas, primeiro, antes de tudo, temos que nos livrar de qualquer ideia sobre o que isso representa e aqui nos deparamos com a primeira dificuldade. Nós já temos uma ideia do que é a inveja, do que é o medo, do que são os pensamentos, do que é a raiva. Isso não é verdade. O que nós temos é a experiência, tendo um experimentador, que é o eu, o ego, envolvido nessa experiência. nós não aprendemos a olhar para isso, nós não aprendemos a nos aproximar da inveja, do medo, do ciúme, da ambição, sem esse envolvimento pessoal particular, que é o envolvimento do experimentador, que é o eu, o ego. Nós não aprendemos isso. Como apenas olhar para esta condição interna que surge? Olhar é poder ver, só podemos compreender algo quando nós nos aproximamos daquilo. para olhar. Queremos nos livrar dos pensamentos, mas nunca observamos o que é o pensamento. A inveja, mas nunca observamos o que é a inveja. Nunca observamos o que é o ciúme. E acabamos de colocar aqui a clareza disso. Por que nunca observamos o ciúme? Porque se tivéssemos de verdade observado já de perto o ciúme, teremos percebido a contradição, o sofrimento que isso implica, não estaríamos defendendo isso, nos ajustando a isso ou até gostando disso. Então, quando nos aproximamos de algo, nós percebemos o que aquilo representa. É como quando você vê uma cobra, uma coisa é você ver a cobra, outra coisa é você olhar, nesse olhar você toma ciência do perigo que ela representa. Quando você toma ciência, naturalmente você se afasta, porque há uma compreensão do que aquilo representa, então não se trata de apenas ver a cobra, mas de ter plena ciência nesse olhar do perigo que aquilo representa. Isso é compreensão? Assim é lidar com a inveja, com o ciúme, com o medo, com a raiva, fama, assim é lidar com essa busca da fama, o sucesso, da aceitação pública. Repare como levamos de uma forma muito natural comportamentos em nós que são o reflexo da cultura, do comportamento social. E por que damos continuidade a tudo isso? Porque nunca examinamos de perto. Nós nunca percebemos que uma vida assim é uma vida estúpida, medíocre, infeliz, problemática. onde o que está imperando é o sofrimento. Então, primeiro, nós não temos uma referência do que é uma vida livre do sofrimento, do que é uma vida em amor, em felicidade real. Em segundo lugar, nós nunca nos aproximamos desta qualidade de vida que estamos tendo agora. observem isso. Nós estamos dando continuidade a um padrão que não tem funcionado na sociedade, no mundo e não tem funcionado para cada um de nós. A aproximação da verdade do autoconhecimento que é a visão do que é a real meditação é aquilo que se mostra como uma porta para a liberdade desta condição. Portanto, o que é esta meditação? É esta aproximação do esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico de identidade egóica? Porque é exatamente essa identidade egóica que é a pessoa com a qual nos confundimos, nos identificamos nesse padrão, nesse modelo de vida que está sustentando esta condição de ignorância, de ausência da verdade que é sabedoria. Então, precisamos de um esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico que dá formação a esse mim, a esse eu. O que é esta pessoa senão esta condição? então, esse sentido de pessoa presente em nós, envolvido nesta velha condição psicológica de modelo de pensamento, de sentimento, de emoção, de percepção de vida desta forma, isso é o eu, o ego. Autoconhecimento é ter uma aproximação de si mesmo e perceber esse mim, esse si mesmo, dentro desse quadro ilusório de identidade. A meditação é o esvaziamento desse conteúdo, a verdade sobre a meditação. Nós chamamos isso aqui de real meditação. algumas pessoas praticam a meditação, algo que lhes foi ensinado daquela forma. Então, elas se assentam em determinado lugar, fecham os olhos, colocam uma música, procuram relaxar o corpo, procuram afastar os pensamentos e elas passam ali 15 minutos, 20 ou 30, resistindo a pensamentos, tentando lutar contra eles e eles voltando, voltando, voltando. Então, em geral, as pessoas chamam isso de meditação. Aqui, não estamos falando desta prática de meditação, como as pessoas praticam. Há diversas modalidades de se fazer isso. cada dia surgem novas técnicas ou novas práticas de meditação. Aqui, falando da verdade da meditação, daquilo que realmente funciona para o fim desta psicológica interna confusão que o ego carrega. A verdade da meditação é um esvaziamento desse sentido de identidade egoica pela compreensão do movimento, do pensamento, do sentimento, da emoção, da percepção nesse instante. Então, não se trata de olhos fechados em um determinado lugar por um período de tempo. a que se trata de, nesse momento, nesse instante, estar ciente, côncio de si mesmo, este observar o movimento do eu, do mim, que não é outra coisa, senão o próprio movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, quando surge nesse instante. Então, nos aproximamos da inveja ao olhar e sentir essa coisa, deixamos o nome de lado e observamos as reações, a imagem que o pensamento cria, o quadro que ele sustenta, o sentimento que ele sustenta, apenas olhar para isso, tomar ciência nesse instante, nesse momento, de cada pensamento, de cada emoção, de cada sensação que surge nesse instante, então, quando o estado surge, estou inteiramente ciente dele, porque há uma aproximação, esta aproximação não pode ter nela um censor, aquele que está julgando, comparando, avaliando, rejeitando, condenando, ou justificando aquela condição, essa condição que está aqui nesse instante, possível ter só uma aproximação, um olhar, sem esse elemento que é o eu, que está vendo a partir desse fundo, então, há uma diferença entre apenas olhar e ver a partir do eu. Então, você pode estar vendo o quadro e, quando você está vendo, você está condenando aquilo, você está vendo a inveja, mas você é a inveja. Quando você tenta lidar com a inveja, notem, é a própria inveja tentando fazer algo contra a inveja, é você vendo o ciúme, se é você vendo o ciúme, você e o ciúme são uma única coisa, é por isso que não tem funcionado, você quer se livrar do medo, mas você é o medo, você quer se livrar do ciúme, mas você é o ciúme, você quer se livrar da inveja, mas você é isso, da ambição que lhe causa desconforto, mas você é isso, do sofrimento, mas você é isso, esse movimento de querer se livrar, de condenar, de reagir a isso que está presente, é o próprio movimento do eu, do ego, percebam isso, quando um pensamento está presente, você pode descobrir o que é olhar para o pensamento, se você não descobre o que é olhar para o pensamento, o pensador entra e diz, não quero isso, tenho que me livrar disso, eu não posso continuar pensando desse jeito, porque não consigo me livrar desses pensamentos, repare, é o próprio movimento do pensamento, se separando, sendo ele o próprio observador do pensamento e, portanto, aquele que não tem qualquer real interesse em se livrar daquilo, em dissolver aquilo, é um jogo, esse é o jogo do ego dentro de cada um de nós, ele se separa como sendo um elemento que vai fazer algo com aquilo que ali está presente, mas isso não acontece, então, aqui, quando falamos com você a respeito desse olhar, é o olhar sem o observador, deste perceber sem o percebedor, deste sentir, sem esse elemento envolvido no sentimento, percebem, que pode estar gostando do sentimento ou não gostando, então, aqui, tocamos na importante visão da meditação, é isso que torna possível o esvaziamento desse conteúdo, o contato com esse momento livre deste centro que é o eu, o observador, o pensador, aquele que quer fazer algo com esta condição, com essa experiência, estamos juntos? assim como podemos nos livrar desta condição psicológica de identidade, que é a identidade do ego, tomando ciência do próprio movimento desse eu, que é aquele que se separa desse estado, desse quadro, ciúme, inveja, medo, e se vê como um elemento capaz de lidar com isso, de fazer algo com isso, é por isso que a pergunta como lidar carrega já uma ideia equivocada, a ideia de alguém para fazer algo, nós estamos explorando isso aqui com você, investigando essa questão da verdade, do autoconhecimento e da real meditação de uma forma prática no viver, nós temos encontros online aqui, onde temos a oportunidade de, através de perguntas e respostas, investigar isso com você, e temos também, nesse encontro online, um momento de silêncio, algo que é comunicado dentro dos encontros, são encontros de dois dias que nós temos, dentro de um final de semana, então, é um final de semana onde estamos juntos, envolvidos inteiramente nesse trabalho, então, temos a possibilidade de uma investigação muito mais clara e profunda desse assunto, então, quero deixar com você aqui, esse convite, você tem aqui, na descrição do vídeo, o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros, investigando melhor isso, além disso, temos encontros presenciais e também retiros, se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui o convite, aproveita, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê, valeu pelo nosso encontro e até a próxima. Então, autoconhecimento não é o conhecimento do eu, mas é a constatação do não eu, a constatação da não existência de uma individualidade.